Aí o quadro comparativo das duas, 32 anos para a Jéssica, 28 para a brasileira. A Jéssica que tem 1,62m de altura, a Calindra 1,65m, tem mais envergadura a Calindra, né? É um pouco mais alta, tem braços mais longos do que a Jéssica. Vale o cinturão, peso palha, vamos nessa! É o Brasil no Q de WSOF, torcida para a Calindra farinha. A brasileira lutando de verde contra a mexicana atual campeã, Jéssica Aguilar. Vai para cima a brasileira, solta bem a mão direita. Usa muito os cotovelos, a Calindra faria. Solta a mão esquerda, direita, boa combinação de golpes da Calindra. Solta bem o upper ali na linha de cintura brasileira, chama agora na joelhada. Vai para cima a mexicana, tenta outra vez chamar agora no double leg. Tenta um soco rodado agora a Calindra. WSOF 15, agora consegue no double leg, coloca para baixo a Jéssica Aguilar. Chama outra vez no double leg a mexicana. Entra bem agora a mão direita da Jéssica Aguilar e no de encontro a brasileira. As duas vão para o chão, cantinho ali do octógono. Tenta ir para as costas agora a brasileira, pode ser um bom momento para ela. Solta as joelhadas ali por baixo, vai minando aos poucos aquela coxa esquerda também da Calindra. Vai tentando catar a perna da brasileira aí, a mexicana. Consegue colocar a brasileira sentada. A brasileira vai tentando ali uma posição de guilhotina, usando aquele braço esquerdo. A brasileira não pode deixar que ela monte por cima, ó. Usa bem a grade agora a Calindra. Vai tentando inverter essa posição. Acabou ficando em apuros ali por baixo a brasileira. Vai soltando o braço direito a mexicana. É talvez o melhor momento dela na luta. Atual campeã. Sua segunda defesa de título. Tenta ajoelhada agora a brasileira. Passa no vazio. Chute rodado entrando bem. Cai por cima da brasileira. Deu o azar a Calindra. Caiu de lado a brasileira. Não é uma posição confortável, não. Vai soltando o braço direito agora. Tome, matelada da Jéssica. Vai para as costas da brasileira. Vai tentando catar ali para fazer o mata-leão. Vai tentando estrangulamento a mexicana. Vai se defendendo como pode a brasileira. Não é um bom momento para ela. Por cima a Jéssica Aguilar. Vai maltratando a mexicana. Gol, final de luta. E aí está a vitória por decisão unânime. 49 a 45 vitória de Jéssica Aguilar. Que permanece como campeã do WSOF. F Tá bom. F8 F Obrigado.